do horloge né, eu também desenhei coco tá, mas esse aqui tá saindo dois, essa figura aqui ela é uma figura lançada né, da coleção, ela é o Lorde da Guerra da Fé né, vocês conhecem a história, eu tenho ele do McDonald's tá, 2022, então é um, tem outro lugar aqui em casa então, mas é os detalhes meio, ele é bem bonito essa versão, tá meio, um bode né, aqui ó, a pessoa, não, não dá bode não, tá bem bonita, tá bem que isso aqui é uma bode ó, ele é pequena então, é, mas é, ficou bem bonita, é um símbolo de relógio né, aqui, a boca dele é um relógio né, tudo, aqui é um ponteiro né, um relógio né, aqui é um, aqui é um relógio né, aqui ó, aqui é um relógio antigo né, aqui é meio que um bonteiro, aqui é um bonteiro do relógio, e aqui claro né, aqueles, é coisa de relógio, aham, aqui atrás tá, que tá meio interessante, tá, tudo isso galera, tchau!